E aí gente, tranquilo? Seguinte, tô aqui com mais um vídeo de Naruto C pro canal, então gente, é o seguinte Se vocês gostam de Naruto aqui no canal, não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve também que isso é muito importante, tá bom? E deixa muito like, se vocês não tão errados, vocês já viram aí no título, estou aqui com o servidor de Naruto C Todas as informações estão aí na descrição, então se você quer jogar comigo aqui, mano, vai na descrição E pega todas as informações, baixa o mod, entra no server, que isso é muito importante Lembrando pra você mandar o canal pra alguns amigos, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, no seu zap zap com os amigos Olha lá, saiu o vídeo do Johnny, passa o caldo do Johnny, que isso é muito importante, que eu quero chegar a 60 mil inscritos, tá bom gente? Então manda aí pro seu amigo, que isso vai me ajudar demais Hoje eu estou aqui pra me ajudar a dar uma olhada geral nesse servidor, né, pra te dar uma jogada E eu estou aqui com o meu querido amigo Gabriel Oi Gabriel, tudo bom meu querido? Tá vendo de Steve, não tá? Eu tô te vendo de Steve, cabeção Parece você a vida real, sabia? Não, parece com você, Johnny, todo feio Olha, olha Ô Gabriel, você não quer que eu fale aqui qual o seu novo apelido pro pessoal, né? Não, vamos lá, então galera, aqui o servidor Então gente, é o seguinte, estamos aqui no servidor do Naruto Warriors Eu acho que eu estou falando certo, né? Falou certinho Se não tiver falado certo, me perdoe E é o seguinte, eu estou aqui no lobby principal, né? Que quando você entra no IP que eu coloquei na descrição Você vai ser redirecionado pra um lugarzinho assim Pra você fazer o seu registro e também o seu login E aí depois você escolhe se você quer entrar no Naruto C, no Dragon Block C, no Sao E aí você escolhe, tá bom? Que aqui é um multi-universo e um servidor só Então é só você escolher aí qual você vai estar jogando Eu estou jogando no Naruto C, então é só você clicar no Naruto C E você vai ser redirecionado pra esse lugarzinho aqui Que já tem umas coisinhas muito, muito bacanas Só que assim, você entrou, criou seu personagem, está precisando de TP Vem aqui, ó Vem aqui que você vai ganhar basicamente 200 Clica aqui, escuta Clica aqui, clica aqui Não escutei nada Você não ouviu não? Ele fala Shidori Peraí, eu tenho que aumentar aqui o barulho, calma aí Deixa eu ver Ah, eu ouvi, caraca Caraca, mas deixa eu abaixar isso aqui que eu não aguento mais ouvir esse barulho de chakra Mas gente, é o seguinte Você entrou no server, como eu estava dizendo Você vem aqui Você vem aqui porque aqui você vai conseguir TP, né? Aqui você consegue basicamente, se eu não me engano, 210 mil de TP 210 mil, exatamente Aí você vem aqui, ó Pega aqui o TP diário Depois você pega o TP inicial E depois você pega o TP semanal Tipo, eu já peguei o meu e já umitei meus status aqui, ó Pra caramba, eu já tô forte, já tô forte Vou aumentar tudo no STR aqui que eu tô louco Tô louco Tô louco no STR Vou aumentar tudo aqui, ó Tô louco, tô louco Gabriel, meu querido, você já pegou o TP inicial? Já tô gastando tudo no STR, tá bom Beleza Aqui serve pra você resetar seu NPC Aí você clica aqui No caso, é, resetar você mesmo, né? Aí você, sim, eu quero, não Aí você cria um personagem do zero, né? Aqui tem os, é... Como é que eu posso dizer? As sagas, né? Do Naruto Tem a saga da Katuki Tem a história do Naruto Naruto Shippuden Boys É, saga Shippuden Saga clássica E saga clássica aqui também Parte 1, parte 2 Parte 1, parte 2 E tem ali o Boys, né? Que, que tá dizendo que é fácil, né? Só que... Eu não acredito nisso, eu ainda vou fazer o teste Ainda vou fazer o teste Aqui tem os fillers do Naruto, né? Eu tenho o filler parte 1 E o filler parte 2 É só você clicar aqui Que você vai fazer as missões certinho, tá bom? Basicamente, gente Esse aqui é o lobby Muito bonitinho Gostei pra caramba Mas aí vocês querem saber, né? Vocês querem saber do kit Sempre fazendo aqui Barra kits Você vai entrar nessa aba Essa aba aqui Você tem o kit básico Que é o kit diário Que é esse aqui Tá bom? E tem o kit Se eu não me engano Mensal Que é esse aqui Como eu tava dizendo Que basicamente É esse aqui, tá bom? Então, fazendo isso Você vai poder pegar Seu kit Seu TP E vai conseguir jogar No server de boa, né? Mas pra quem comprou VIP Lá no site Que também tá aí na descrição Comprou seu VIP Comprou seus itens No caso O VIP Aqui é a sociedade Barra kits E aqui tem aqui, ó Kit VIP E kit YouTubers No meu caso Eu tenho os dois Então eu vou ver aqui O kit YouTubers Tem o kit YouTuber aqui Esse primeiro, né? Só que eu não tenho permissão Eu não tenho permissão Pra abrir esse menu Não sei por quê Mas tem esse aqui, ó Esse aqui, ó Tem ali, ó Tem ali o segundo Que eu posso abrir Que é esse aqui, ó Mini YouTuber Caraca, eu sou mini YouTuber? Como assim? Não, depois eu vou reclamar Depois eu vou reclamar Porque eu sou mini YouTuber, Gabriel Não, não Tá, mas Olha aqui O mini YouTuber Já te dá muita coisa mesmo, gente Isso aqui já vai ajudar você pra caramba Caso você tenha um canalzinho aí E queira jogar aqui no server, tá bom? O Discord e tudo Vai estar em inscrição Como eu tinha dito Vai lá, passa lá Se você quer jogar aqui Eu não vou pegar esse kit agora Porque só eu vou estar Como eu posso dizer Gastando meus recursos Eu não posso O que que você fez, Gabriel? Gabriel? Fiz clone Ah, você sumiu Cadê tu? Aqui? Caraca, você foi para trás de mim Que eu nem vi, velho Eu nem vi Tá, mas tudo bem É o seguinte, gente Eu quero fazer algumas coisas, né? Se eu não me engano Se eu der a barra Warp aqui, né? Que é o jeito de eu ir Pros lugares do mapa Do mapa, na verdade Tem aqui, ó Tem academia Tem arena boss VIP Tem clássica Ah, tem Coisas de desafio Tem tudo mais Mas, Gabriel O que que a gente tem que fazer? É a gente virar guininho A gente precisa virar guininho Não é mesmo? Valeu pra eu Então, a gente vai dar Barra Warp Academia Vamos lá Vamos lá Vai lá pra academia Eu tô indo lá Tô te esperando, Gabriel Tchau Jhonny foi embora Mas eu tô sozinho Cadê, Matur? Já chegou aqui? Já chegou aqui? Gabriel Não me abandone Não me abandone Onde fica a academia? Eu não sei Onde fica Barra Warp Academia, meu querido Não foi, não Você tá escrevendo errado, então Não é junto, não, viu? Nossa, Gabriel é burro Não sabia nem escrever Eu sei, que não é, gente É porque eu coloquei Warp Você vai fazer a coisa Ah, entendi Entendi Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vou, 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 vou Eu cheguei Eu cheguei, eu cheguei não Gabriel, 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 Gabriel Aí chegou, chegou Chegou Vamos lá, Gabriel A gente tem que falar com o Iruka CC É ele que a gente tem que falar? Cadê você? Não é com ele que a gente Tô aqui dentro Não é com ele que a gente tem que falar, não Vamos entrar aqui Vamos procurar alguém A gente precisa falar com alguém Não sei quem Mas a gente precisa falar Vou cobrar aqui embaixo Nada aqui em cima Vai procurando aí, Gabriel A gente tá aqui na academia A gente precisa achar alguém Que faça a gente virar game Eu não sei onde é Mas a gente vai descobrir aqui, meu querido A gente vai descobrir Calma aí Não tem nada aqui também Descobriu alguma coisa aqui embaixo? Aqui porque não tem nada não, Johnny Nada aqui também Eu tô vendo um nick ali, Gabriel Acho que Acho que dá pra gente ver Vê aqui, vê aqui Tô usando meu biakugan A gente não tá adiantando não, Johnny Ah, você pode usar o biakugan Eu sou o tia, meu querido Eu sou o tia Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Tem aqui Boneco de treino Nossa Tem um pen aqui, mano Deixa eu sair daqui Olha o seu pen Eu não quero me envolver com treta não Tá bom? Tchau Ah, vai lá com o pen Só que eu consegui matar ele Duvido Vou nada, vou nada Tá Eu não sei como é que a gente vira game Não faço ideia Tô Tô vendo aqui Será que é mais de derrotar o Iruka? Só que ele é muito forte Eu tô vendo que ele é muito forte Nossa, é muito difícil pra perder as coisas Eu vou derrotar o Iruka aqui, mano Não sei o que que Gabriel Cuidado Eu vou matar ele Se ele vai matar a gente, Johnny Vai, vai, vai Nossa, ele é forte, fi Ah, não é tão forte não, Gabriel Vai, Johnny, vai Deixa eu matar ele primeiro, sai Só te ajudando a bater nele Não vou matar ele, não Ah, sim Ufa Eu quero ver se eu viro gaininho da minha querida Vamos lá, vamos lá Matei Eu sou gaininho Acho que eu não virei gaininho, não Deixa eu ver Ah É, eu não sou gaininho ainda, não Nossa, o menino morreu O cara morreu O cara morreu Aqui, é fraquinho Aqui, é fraquinho O menino morreu, velho Tá, tá, tá Mata o Iruka Mas não adianta nada Tá, Gabriel Vamos ver as outras Warp agora? Vamos, que eu quero passear Vamos lá, vamos lá Se eu der aqui Barra Warps Deixa eu dar uma olhada aqui O que que eu vejo? Tem aqui A Lua Tem as Plots Tem as Vilas Tem as Missões Vamos andar nas Missões? Quero ver as Missões Vamos lá Sagas Vamos lá Tem a Saga Naruto Clássico e a Naruto Shippo Vamos no Naruto Clássico Vamos lá Tô indo lá, Gabriel Tchau Cheguei Tchau não Ah é, a gente volta pro lobby Ah é, a gente volta pro lobby, Gabriel Ah é, o lobby é as Missões Esqueci isso Deixa eu clicar aqui Se eu completar eu ganho 10k Derrotar 3 alunos pra ir até lá Ah, lá no lobby Vamos lá, vamos lá na academia Lá na academia Vamos lá, vamos lá Vamos lá, a gente tem que matar aqueles 3 alunos? É isso mesmo? Matar 10, eu acho É 3, burro É 3? Aham, eu vi ali É esses 3 aqui, ó Vai, eu vou focar um, você foca o outro aí Ele é forte? Não Não, ué, como é que aquele menino morreu pra isso, véi? Não, ok Roubei, roubei mesmo, roubei mesmo Ah, ele roubou mesmo Que isso, Johnny? Oh, oh É, parece que a gente ganha 10k de TP Se a gente completar essa missão aqui, meu querido É bem fácil Se você upar tudo no 100, gente 150 e tal Se você conseguir matar rapidinho Deixa eu matar esse aqui rapidão também Eu acho que a gente vai ter que derrotar o Iruka De novo ainda, véi Eu vou voltar lá pro... Acho que é a missão Eu vou derrotar... Eu vou voltar pra lá Vou voltar pra lá Vou voltar pra lá Eu quero ver o que aconteceu É só a gente clicar no cara lá de novo? É, sim, exatamente Tá, deixa 2 segundos aqui pra carregar Ok, cheguei Cliquei nele aqui Não Ele... Eu já ganhei os 10k já, Gabriel? Ah, é bem fácil Não precisa você ficar voltando pra confirmar a missão, não Muito da hora, muito da hora Gostei, gostei Tá, vamos ver aqui o Arps de novo Eu quero ver aqui a Warp VIP Vamos dar uma olhada Eu quero ver isso aqui, ó VIP mensal, VIP eterno Eu posso? Olha, eu posso? Peraí Vou lá ver Vou lá ver, Gabriel Já volto Oh, louco Os lugares do VIP é muito da hora Olha aqui A gente pode matar o Obito Ganhar muito TP Olha, tem aqui, ó Vida 50 mil A gente ganha... Nossa, ganha muito TP, véi Gostei Ah, que é pra gente ganhar TP, basicamente Gostei, mano Caraca, a VIP é muito da hora Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Nas outras... É... Eu vou ver o VIP mensal Ih, eu não posso Não tenho permissão Ixi Tem algumas coisas que eu ainda não tenho permissão, gente Então é meio difícil Vamos ver a loja? Vamos ver a loja Vou lá na loja, Gabriel Bom, vamos vender algumas coisas lá Ó... Aqui é... Ah, eu sei aqui como ele funciona, gente A Warp Lodge funciona basicamente Quando você minerar É... Na mineração, né? Obviamente Você pode vir aqui E também quando você tiver esses itens Você pode vir aqui, ó Pra vender E você ganhar O seu... As suas moedas, né? Tem uns pontos ali Eu não sei... Eu não sei muito pra que serve Mas Você jogando aqui no server Você vai conhecer um pouco mais, tá bom? Lembrando Como toda hora eu tô dizendo Todas as informações Estão aí na descrição Entra aí E vem jogar comigo Então eu tô jogando aqui Basicamente direto Oé? Os pontos compra na loja Pra você comprar um monte de coisa aí Ah, os pontos compra aqui também? É muito OP Acho que é barra pontos Você tem aí, barra pontos Deixa eu ver Barra pontos Deixa eu dar uma olhada Não existe Acho que é loja ou barra loja Deixa eu ver Isso aí, barra loja Barra loja pra você ver Barra loja Tem aqui jutsus Olha, dá pra gente comprar jutsus? Uhum Nossa, eu... Joni, tem isso aqui Do... Do Itachi Que sai um monte de morcego Da gente Fica invisível Sério? Caraca Muito louco, velho Ó, dá pra gente pegar dinheiro também, gente Ó Você precisa de... Ah Nossa, gente É muito... É... Dá pra você pegar dinheiro Trocando por pontos Dá pra você pegar TP também Trocando por pontos Caraca Ó 50k de pontos Você ganha 200k de TP Mano, é muita coisa, velho Dá pra você comprar o quê? Ferramenta aqui Uma ferramenta melhor também pra você Mano, é muito... É muito bom isso aqui, velho Caraca Vamos ver mais as outras warps Eu quero ir lá na lua Ô, Gabriel Você quer ir na lua? Eu vou lá na lua pra ver Eu quero ver Tem como ir? Não tem como eu ir, eu acho Ah A gente tem que ser rank A gente tem que ter rank lua Caraca Que louco, velho Caraca É mesmo Agora que eu entendi A gente só pode ir quando a gente tiver Lunar Alguma coisa do tipo Vamos lá na aldeia da folha? Vamos lá na aldeia da folha Barra o arpe Escritório A gente já tava lá, não foi? Tava Lá na academia Ó, tem a vila da areia aqui também Olha Nossa, da hora, velho Ô, Johnny Sabe o que essa vila combina aqui? A vila da areia O que que essa vila combina? Combina com aquele meteoro lá Ah O ataque do coro é muito bom Mano, caraca Muito da hora Tem aqui, ó Sonagakuro É bonitinho aqui, Johnny É, mano Eu quero ver a sala do Hokage Vamos lá, Johnny Vamos ver a sala do Hokage Calma, eu tô entendendo Como que fala? Do Kazekage Hokage Olha aqui, Johnny Tô chegando Um caçudo Caraca, muito da hora Melhor que o Naruto Guerra, né? Eita, pega Não tem como subir, não Mas bonitinho Tem não? Não, olha aí Ah, é bloqueado Vamos ver as outras, Gabriel Vamos ver as outras vila Só tem aqui, ó A... Da... 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 Da pedra? Da pedra, é Siogakuri Da pedra A gente é do trovão Ah, é da pedra, é da pedra Que trovão, hein? É da pedra Ah, é da... É da pedra Da pedra e da terra Sei lá, eu sempre burro com isso Preda, preda, preda Preda, preda Por que a Mizukage tá aqui? Ela veio fazer reconhecimento Ah, ufa, ufa Pensei que ela tava... Aqui, ó Aqui, Jani, aqui, ó Aquela menina lá que era o... Ah, eu tô ligado Tô ligado A Atsushikagi A Atsushikagi Vamos ver mais Aqui, eles vão matar eles aqui, ó Ixi, eu já tô lá na... Na aldeia da... Ixi, eu não venho não Que eu vou morrer Ó, eu cheguei aqui na aldeia da... Deixa eu ver que aldeia é essa Comumagakuri Essa aqui é a vila do raio Essa aqui é do raio Essa aqui é do raio É a minha vida Uai, o que a cagunha tá fazendo aqui, mano? Ela foi ver e eu passei Para de inventar a história, por favor Olha, tem... Tem golems de água aqui Será que é forte, mano? Vou dar um tapo Cadê? Eu testo É forte, é forte, é forte Sai daí, sai daí Sai daí, Gabriel Sai daí, meu Deus Será que ela quer forte? Caraca, bem bonito aqui, velho Caramba Caraca, a cagunha é para derrotar os golems, Johnny É? Vem cá, tem vários golems aqui Golems de fogo, golems aqui Eu vi, eu vi Deixa eu ver Primeiro, tem muito gole Dark, Ice, Magma Caraca, que da hora Vai, vamos ver as outras, Gabriel Vamos ver as outras vilas, ó Temos aqui agora a última Que é a... Da água Não, animal Nossa, véi Vou te matar, Gabriel Vou te matar, meu Deus Aparece aí, Johnny Vai, aparece aí Cheguei Olha, que bonita a entrada Ai, que susto O que foi? Eu tava se esperando pra você aparecer Depois de bater Olha, eu sei que esse cara Aquele cara da pistola lá Da água É o... Ele tá no meio do Tensejo Primeiro Mizukagi Olha aqui o... O Takata O Takata O Katata O Katata Cala a boca Cala a boca Seu Kaiju Olha os ninja da névoa Por que eles são pequenos? Eu derroto eles Venha, venha Seus anúncios Ai, ai, é forte, é forte, é forte, é forte É forte, é forte Não, eu derroto É forte, é forte Viu, não é forte Deixa quieto, vou ir Eu pensei que ele era do bem Mentira Ai, te segui o Johnny Por que o Tensejo é boss? Ai, 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 ai Que isso? Acho que é por isso que ele é boss Ai, meu Deus Ele ficou grandão do nada, véi Me deixa em paz Me deixa em paz O cara vai te salvar O cara vai te salvar O cara vai te salvar O cara vai te salvando, Johnny Ele te salvou Obrigado Obrigado Ele te salvou Obrigado Obrigado Coraçãozinho Coraçãozinho O Naruto e o Sasuke Cadê, cadê? Bate nele, dá um tapa Corre, Gabriel Corre Eu não corro do perigo Esse é o meu junto ninja Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, Gabriel Eu acho que eu já mostrei tudo Deixa eu dar uma olhada aqui Mas Eu acho que eu já mostrei tudo Só fui no luar É, faltam algumas coisas pra mostrar Mas não deu pra mostrar tudo, não Gente, se vocês querem mais vídeos do server Aqui no canal Deixa muito like aí E comenta um, tá bom? Se você entrou no server E procurar E me procurar aqui Eu não estiver Provavelmente Eu não estou jogando na hora, né? Mas assim Comenta um aí embaixo Que eu vou estar gravando mais vídeos aqui no server Eu curti, mano Eu gostei muito do server Dá pra gente fazer muita coisa no modo saga deles, velho Dá pra fazer uma historinha da hora Então Comenta um aí Se vocês querem mais vídeo Aqui nesse servidor, tá bom? Se eu faltei Explicar alguma coisa Falar alguma coisa Comenta aí embaixo Que eu faço um vídeo mais completo pra vocês, tá bom? Porque eu vou ficar por aqui Um beijo, um abraço E fui Ó Então esse foi o seu server, tá bom? Tá aí na descrição Baixa o mod E entra aqui É servidor pirata E original, tá bom? Entra aqui Que é muito importante Porque eu vou ficar por aqui Um beijo, um abraço e fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí